Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme e forte trilhando minha trajetória E tô na luta na busca do ganha-pão Fecho com certo, corrompo justo e correto E a minha humildade é meu verdadeiro dom A sua vida Jesus livra da alma forjada Pois falsidade, olho gordo no mundão é mato Pra te ajudar, poucos aparecerá Mas se for pra te atrasar, monta um time e junta vários Eu tô atento com a maldade que rola no mundo Jesus me guia e sempre vem me dando um alerta Pois olho gordo é quem você menos espera E às vezes pode até ser aquela mão que cê aperta Eu tô focado na melhora da minha vida Tô me afastando do perreque da maldade Na pura calma, na pura simplicidade Pois meu Deus, dono do tempo, não agir na ansiedade Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme forte criando minha trajetória E tô na luta na busca do ganha-pão Fecho com sete corrucujos te corretos E a minha humildade é meu verdadeiro dom Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme forte criando minha trajetória E tô na luta na busca do ganha-pão Fecho com sete corrucujos te corretos E a minha humildade é meu verdadeiro dom A sua vida Jesus livra da alma forjada Pois falsidade e olho gordo no mundão é mato Pra te ajudar, poucos aparecerá Mas se for pra te atrasar, monta um time junto a vários Eu tô atento com a maldade que rola no mundo Jesus me guia e sempre vem me dando um alerta Pois olho gordo é quem você menos espera E às vezes pode até ser aquela mão que cê aperta Eu tô focado na melhora da minha vida Tô me afastando do perreque da maldade Na pura calma, na pura simplicidade Pois meu Deus, dono do tempo, não agi na ansiedade Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme forte criando minha trajetória E tô na luta na busca do ganha-pão Fecho com sete corrucujos te corretos E a minha humildade é meu verdadeiro dom Fecho com sete corrucujos te corretos E a minha humildade é meu verdadeiro dom Ave Maria, tinha que ser de oria Ei! Ei!